Coisa de criança. Assim, os céticos classificavam até agora o mercado de games. Só que essa brincadeira virou uma coisa extremamente séria e hoje é uma das maiores feiras do país. Para você ter uma ideia, 150 expositores, 150 mil pessoas passaram pelo evento. E, o mais importante, este setor não é brincadeira não, porque ele fatura mais de um bilhão de reais por ano. Aí a gente tem empresas como a Sony, a Microsoft, a Warner e outras investindo pesado em todo tipo de jogos. Para esportistas, para as pessoas com problemas de saúde, para mulheres que querem emagrecer. E as universidades abrem cursos voltados para a criação e desenvolvimento de games que estão em todos os equipamentos. É deste mercado que a gente vai falar hoje. Nós vamos desvendar todos os mistérios. E eu começo o programa falando com a Brasil Game Show, o seu presidente, Marcelo Tavares. Obrigada por estar aqui com a gente, Marcelo. Prazer, obrigada. Obrigada, falei mesmo que era coisa de brinquedo de criança. Hoje está aqui não só o game como no meu tablet, num tablet, num qualquer coisa, num aplicativo. Mas as empresas estão levando isso a sério como negócio? Então, o mercado de games é um mercado que, especialmente no Brasil, ele tem crescido demais nos últimos anos. Como você bem citou, Sony, Microsoft, Warner, Ubisoft, empresas brasileiras como a Hoplon. A gente tem um grande número de empresas, algumas multinacionais presentes no país, que cada vez investem mais nesse mercado. Não é realmente apenas o lado da brincadeira, mas eu acho que também é uma grande oportunidade de crescimento no Brasil. A gente tinha uma demanda reprimida de anos e a gente agora está conseguindo começar a atender essa demanda. Quando você fala, eu vou querer explorar um pouquinho do não é apenas um mercado de brinquedo ou de brincadeira ou de lazer e entretenimento. Porém, isso tem muito a ver com a sociedade de hoje, não é? Porque hoje a sociedade tem mais tempo para lazer e o lazer virou uma coisa muito mais interna do que difícil, né? Não vai muito em parques, etc. Isso tem a ver com a sociedade, com o momento que se vive, com o momento do Brasil? Eu acho que tem. O videogame, ele inclusive deixou de ser aquela peça que você tinha no quarto do adolescente, daquele jogador mais hardcore, aquele jogador mais fanático. E passou a ser uma peça da sala de casa, da sala de estar. Ele é uma... Para convivência, inclusive de outros. Uma grande central de entretenimento para você também poder jogar multiplayer tanto pessoalmente como via internet, a internet fundamental nesse mercado. E por outro lado, é uma ferramenta, uma estação de entretenimento que te permite ouvir música, assistir filmes, baixar o conteúdo no próprio console, te dar um leque de possibilidades muito grande, interatividade com as redes sociais. Então, o videogame, ele deixou de ser uma peça que tinha uma finalidade específica e... Daquele jogo apenas, né? Exatamente. E individual. Ele passa a ser um jogo coletivo, um entretenimento de várias pessoas juntas e ele extrapola essa configuração de jogo. É isso? Exatamente. Eu acho até que cai por terra aquele mito do sedentarismo, de quem jogava videogame. Você já tem os sensores de movimento. Cai por terra também o outro mito da socialização, de quem joga, você tem a chance de jogar pela internet. Não só manter as amizades que o adolescente, a criança construiu, seja na escola, seja na faculdade, que qualquer pessoa tenha no seu trabalho, como também você adquire novos amigos através do jogo multiplayer online. Então, acho que a internet, quando ela conseguiu trazer essa possibilidade da banda larga e você consegue realmente jogar online, você tem um leque de possibilidades muito maior. Você falou uma coisa fundamental e por duas vezes você citou a questão da internet, né? Essa disponibilidade ou a melhor disponibilidade é a disponibilidade que já tem e a melhor para o futuro é fundamental para o desenvolvimento do setor, não é? Quer dizer, ter banda larga e de preferência a cidade inteira e o tal wireless na cidade... Eu acho que a popularização da banda larga é fundamental para o desenvolvimento do mercado de games. Ainda mais se você analisar que hoje em dia, cada vez mais, a gente caminha num futuro próximo, para o fim da mídia física e cada vez é maior o número de jogos disponíveis para download diretamente na rede do console. O mesmo se aplica para os jogos de computador, para os jogos, para os dispositivos portáteis, móveis, como tablets, smartphones. Então, com uma boa internet, você consegue ter um acesso real a tudo isso. Então, é fundamental. Eu estou dando uma risada aqui, porque eu estava lembrando a cena de ontem à noite, mais ou menos, umas nove horas. É a minha mãe, com 81 anos, me pedindo para baixar as palavras cruzadas, né? Porque agora ela já tinha internet em casa e tal, e baixar no tablet dela as palavras cruzadas. Ou seja, é uma coisa que permeou todas as idades também, né? Eu acho que isso foi um dos pontos principais que a gente conseguiu conquistar nos últimos anos. O videogame, ele teve a sua faixa etária de abrangência bastante ampliada. Esse exemplo, eu até posso te colocar em relação ao que acontece na Brasil Game Show. A gente tinha, há cinco anos atrás, um público que ele era essencialmente masculino e essencialmente adolescente. Bem jovem. Bem jovem. Hoje em dia, é claro, a gente continua a ter crianças e adolescentes, mas o público principal que vai ao evento é aquele que está entre 18 e 35 anos. Eu acho que também tem uma leitura do envelhecimento do público e da continuidade dele jogando. E por outro lado, claro, a gente começa a ter conteúdo para outras faixas de público que não eram atendidas anteriormente. A classificação também de sexo mudou bastante. O público que era 90% masculino, hoje em dia ele é 70% masculino e as mulheres já são 30% do público. Isso também você acha que acabou permeando, não só as faixas etárias e o sexo, mas as camadas sociais? Quer dizer, também hoje a acessibilidade desses jogos para quem não tem tanto dinheiro ou que precisava de um console, uma televisão, é isso? Eu acho que sim, porque a gente consegue oferecer produtos para diferentes bolsos. Então você vai ter, desde o jogo de tablet, smartphone, a poucos reais ou jogos até gratuitos em alguns casos. A gente tem jogos que possuem publicidade no game e com isso você tem o jogo totalmente gratuito em alguns casos. Como jogos para console, de um modelo que a gente chama de free to play, onde você paga por alguns itens extras, que também dão um acesso muito maior a pessoas que até então não podiam comprar ou um console ou um supercomputador para poder se divertir com um determinado game. Você citou um fato que eu queria agora explorar um pouquinho, que é a publicidade no jogo. Quer dizer, este é um outro negócio que acabou em paralelo se formando ao negócio. Quer dizer, você ter uma oportunidade de publicidade num meio que não existia antes. Exatamente. Eu acho que a gente tem dois lados interessantes. A gente tem jogos hoje completamente viabilizados de forma comercial através de publicidade. E a gente também tem uma possibilidade diferente de arrecadação para a empresa que produziu aquele determinado título, se ela conseguir inserir algum tipo de publicidade no jogo. Isso vai desde os jogos de futebol, que conseguem reproduzir a publicidade estática ao redor do gramado e podem disponibilizar algum tipo de marca, até qualquer outro tipo de jogo ou aplicativo que permite a inserção de propaganda, de mídia publicitária dentro daquele título. Mas, quando você analisa esse mercado, você citou a Brasil Game Show de cinco anos atrás, a que você acabou de ter agora na exerção. Como é que você vê esse futuro? Qual é a sua projeção para daqui a cinco anos? Olha, a expectativa nossa é a melhor possível. Eu acho que o Brasil, como a gente tem hoje duas novas fábricas, da Microsoft para a Xbox, da Sony para a plataforma Playstation, a gente tem um horizonte muito positivo. A demanda reprimida no Brasil, ela era enorme. Então, eu acho que a gente vai ter aí, com certeza, nos próximos cinco anos, muito campo para crescer, para atender essa demanda gradualmente. A gente tem um mercado de 45 milhões de jogadores no Brasil para diferentes plataformas e a gente percebe que o Brasil é hoje o país que mais cresce no mundo quando a gente fala em volume de negócios na área de games. Então, a gente tem um campo muito grande para crescer nos próximos anos. Quando você fala de crescer, eu imagino também crescer na prestação de serviço, ou seja, crescer no negócio. Não é só crescer o número de jogadores ou o mercado brasileiro. A gente pode pensar e temos, acho eu, você me corrija se eu estiver errado, desenvolvedores de software, etc., numa indústria nacional muito potente, indústria entendido aí como o criador de software, etc. Então, o Brasil, ele realmente demorou um pouco a entrar nesse mercado de criação nacional para games. Mas hoje, a gente tem empresas que produzem jogos de alta qualidade e que, com certeza, vão se desenvolver e produzir cada vez mais títulos melhores. Então, eu acho, sim, que a gente pode, num futuro próximo, ver um grande sucesso saindo até do Brasil. Você tem cases mundiais que aconteceram recentemente, como o Angry Buds, como o Candy Crush, que foram jogos desenvolvidos por empresas pequenas ou médias e que estouraram de maneira global e impactaram não só o mercado de games, como também acabaram originando uma série de produtos licenciados, filme, parque temático. Então, eu acho que há uma grande possibilidade, sim, da gente ver grandes sucessos serem produzidos aqui no Brasil. Temos a empresa que é a Hoplon de Santa Catarina, que já desenvolve jogos e distribui esses jogos até fora do país. Temos um leque aí de dezenas e dezenas de outras empresas brasileiras, pequenas e médias, mas que estão fazendo trabalhos excepcionais. E eu aposto muito e acho que esse é, com certeza, um próximo passo que a gente precisa enxergar no país. A criação também em território nacional. Eu não só espero, como vou fazer todo o empenho para que isso aconteça, como vou aqui incentivar, e nos próximos blocos a gente vai continuar falando bastante disso, esta criação e esse desenvolvimento. Eu só vou lembrar ao telespectador que tudo tem que ter moderação, ou seja, moderação também no jogar, para não criar ameaças de divórcio, como a que eu recentemente ameacei meu marido com o Candy Crush, porque excesso não pode. Muito obrigada. Você fica com uma papelaria antiga, porém sempre útil, que é o nosso brinde para você. Obrigada a você.